Estou aqui Pra ser humano e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que não Buscam teu coração Meu Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Me espera Por quem não me espera em ti E pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser humano e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de ti Pra me render ao teu amor Me confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Estou aqui 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 Estou aqui